A gente teve a primeira reunião do grupo de trabalho da salvaguarda da capoeira da Costa do Descobrimento do Extremo Sul, realizado aqui em Anápolis, com essa ajuda de novo na mobilização de Wilson. Então a gente está retornando aos resultados do que foi feito aqui no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro seminário. Apresentamos o relatório, a gente não teve tempo de discutir o documento em si, mas a gente tratou principalmente da composição desse grupo e da efetivação do trabalho desse grupo, que até hoje ele estava meio adormecido, não tinha ainda se tornado, de fato, não tinha começado a se reunir, a dar encaminhamentos, mas agora que já tem o documento do plano de salvaguarda elaborado aqui. Eu achei interessante das pessoas estarem participando, eu acho que isso é válido para a capoeira. Eu acredito que aos poucos vai caminhando, que tudo venha dar certo, que eu puder contribuir, eu vou estar aí junto com o pessoal. Fico honrado mais uma vez em estar participando de uma construção, de uma capoeira, onde é uma construção para que todos tenham desenvolvimento de trabalho. A gente agradece a cobertura do Contra Mestre Wilson, que esse ciclo não se termine agora. Eu achei muito importante nessa reunião, porque é onde vários capoeiristas com nomes de academia se encontram para falar da grande importância que é a capoeira em geral que está precisando. E que a gente fez esses ajustes para quem está compondo esse grupo e para esse grupo ir representar junto com todos os outros territórios de identidade em Salvador. Eu acho que a gente está agora deslanchando um novo momento desse trabalho, no qual o principal objetivo que a gente tenha é o protagonismo, a autonomia dos capoeiras aqui para tomar as decisões e implementar as ações de política pública que são necessárias para o território. Mestre Wilson Mestre Wilson